É jato aí, Didier. Não, é nóis, é nóis. Vamos lá. Tira a rodinha, mas vai ficar meio rápido. Não, 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 acho que não é bom tirar a roda não. É, eu vou tirar a roda e manter a roda. Olha aí que eu tô tentando posicionar aqui. A roda é grande. Até a hora que eles vão roubar o carro. Nossa, o cara acertou na mosca, velho. Caramba, o Piraboy? É, mas acho que eu caí em cima de um cara. O Piraboy é chintena, cara. É, mano. Então, nossa, ele vai chegar muito longe. Nossa, eu matei alguém? Porque eu me matei. Não vi. Cai, eu caí em cima do cara. Se não morrer, é brincadeira. Eu fui muito com sede louco. Veio que tá. É, tem três no nosso time. Ih, rapaz, ele tá bem não, hein? Eu acho que ninguém do nosso time matou ninguém. Ih, rapaz. Deixa eu ver, deixa eu ver se alguém do time dele morreu. É, não. Ah, morreu sim, morreu três. Talvez tenha matado alguém. Tô olhando aqui o Mart, vamos ver. Eu fui muito na pressão. Adoro coisas com pressão. Boa, 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 boa! Nossa, acertou! Ah! Mas acho que ele matou um. Ele acertou bem ali a asa. Tal. Não matou não? Ah, que isso, cara. São os bugs aí, ó. O cara foi direitinho com a asa no malandro ali. Tem o Felipe, né? Tá aqui? Tem o Ed... Edershow. É... Ah, não, cara. O cara tá se matando ali embaixo, cara. Batendo no poste. Porra, é essa? Cabelinho azul. Cabelinho azul. Tô olhando o Lucas 18 sei lá... Ih, rapaz. Ué, só táxi... NÃO! Nossa, isso foi muito feio. Caralho. Foi reto no prédio. Foi reto no prédio. Caralho. É, é, é. É, é. Eu acho que eu não ade errado. É, vamos ver. Ó, tem sniper também, mas não sei se é uma boa. Não, acho que não. Acho que é roberto. Nossa, tem um buraco no meio. Quase que eu fui pro saco, bicho. Fui reto. Cuidado com um buraco no meio. Cuidado com um buraqueiro aí. Caralho. É, bom ficar espalhado. Ó. Cadê os aviões aí, ó. Ó, céu. Ó, ó, céu! Uh, louco! Moleque, eu acertei uma linda! Aqui ó, o Piraboy ali, ó, ó. Aham, aham. Ó o Piraboy ali. O Piraboy? Matei também. Me isolaram, mas eu levei dois. É, foi, foi tu que morreu. O Piraboy tentou pular de paraquedas, malandrão. Engraçadinho. Matei ele. Muito bem. Matamos o ganhado, vixi, tu morreu, você ta vivo o digitário? To vivo bom, to vivo bom Olhando aqui o Didi, vamo lá Didi Acho que vai, ui, nossa foi perto Aí o cara ali ta fumaçando preto já o bagulho ali Ah não, o Léo Cocô matou mais um Putz, ta 4 contra 3, vamo lá Didi Talvez se a gente der um tiro de sniper naquele que ta fumaçando Vou pegar uma sniper ali Verdade, esse cara que ta fumaçando ai ta fedido da regra já Ai, nossa Ah não, caralho, ah não O Léo Cocô ta hackeado, não tem essa não Que isso cara, como assim cara, ele matou 2 seguido Nossa, eu não vi ele vindo Gostei de procurar sniper nem olhei pra ele Ainda da, ainda da, caraca tu matou 2, boa não Matei 2 é mesmo Só tu que matou Ainda da, 4 minutos Ah não cara, levaram mais um Ah não, o Léo Cocô de novo Não, 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 não Léo Cocô ta de raio, ta de raio Morreu mais um ai também Tem que matar o Léo Cocô cara que ta hackeado Não é possível Ó, o Kilton pegou a sniper pra atirar no Cuidado das costas, Cuidado das costas Kilton Meu Deus Atira, atira na fumaçada ai, atira na fumaçada Olha o Cocô pô, tem que acabar com ele Aí ó Ó, eu vi mais um bot Nossa Aí olha o Cocô la Ó Tira de sniper Consegui entrar no line Aí boa, boa Zero Ai Atira nele o Kilton Atira Atira Kilton Atira, atira Só olha Aí boa Atirou, boa Ai nossa tomou Tomou Eita Ai que isso Eita boa Gostei Caralho, gostei desse glitch Gostei esse aí boa Gostei do glitch É glitcher Quebrou, boa Boa Mas matou o Kilton não Não, não, não O Kilton ta sinistro rapaz O Kilton ta destrutido Tomou explosão na cara e não morreu O Kilton já tomou de tudo cara Vai bot, se mata bot Se mata bot Se mata bot Pelo bem na ação Ah é bot mesmo não O cara é bot cara Mas se mata pelo bem na ação hein Boa Ué Perdeu asa, perdeu asa, perdeu asa Já era Não, ele vai pular de paraquedas Ah não Ai vai demorar Eles vão ganhar Eles vão ganhar por que? Mataram mais Ah não, 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 não Sacanagem Não, ele morreu Ele morreu Boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Porque ele foi tentar pular e o avião matou ele Muito bem, muito bem Gostei, gostei Boa Queria ver uma deles sair de cowboy versus aliens Provavelmente vai sair agora Não, tem que ter os aliens Tem que ter jetpack Jetpackzinho Aquela arminha de laser louca lá O pulso do Cara louco Aquelas Aquelas trocas que eles montam lá louco também Vamo lá galera Agora é pra né Victory Vamo ganhar essa hein Nunca perdi Nunca perdi Nunca perdi Jogando de avião não perdi Vamo Fazer a rotatória aqui né Eu to meio Tranquilo nessa Como assim Como assim Não Ah não, tem que ir mais longe Todo mundo Cara, só to vendo as Rockets Ó, morreu o nosso time aqui ó Levei um Piraboy, eu acho Boa garoto Se não morreu, é shit Não tem como Ah, não morreu? Ah, não acredito Nossa, o Kilton te matou? É, eu morri pro nosso Eu fui direitinho Só que o filho da puta do Kilton explodiu O jato dele na porra da plataforma E me fodeu Eu levei alguém pelo menos? Não Ah, que ótimo Ah, ótimo Ih, rapaz, complicado hein Ah, eu vou, eu vou Nossa, ta muita gente me atirando aqui Complicado? Quantos tem deles? Muito bem Tem cinco ainda Morreu um só deles Não, na verdade morreu um e o outro saiu Vamos lá, Di Estamos todos contando com o senhor Vou te deixar Ai! Ah, nossa tomou Ele morreu junto né? Não é possível Não sei Ele atirou, quando tava em cima O avião em cima dele Ele atirou pra cima É, se matou junto Se matou Pô, morreu Nossa, o Marty se matou Ah, não, ele se matou Meu amigo Bom, pelo menos ainda tá equilibrado né? Quem tá de avião perdeu Quem tá de... a Rocket ganhou Mas, né? Começamos a dar A gente começou perdendo Então, né? Not good Not good Guti Guti Perdeu o RG? Não, cara Meu RG tá zoado Eu vou fazer um novo Seu RG tá zoado por quê? Tá velho? Tá suja a pista do nome do Cavaco Tá velho Meu RG tá velho Ué, porque você é velho, né? Exatamente Ah tá Aí eu vou tirar o RG novo Porque eu vou tirar meu passaporte Ficando que eu vou viajar com o David Johnson Ô, gostei Gostei Eu tenho que viajar com alguém Que sabe falar inglês Porque senão eu vou passar fome É verdade Só que eu não vou voltar não, hein, chat Vou ficar lá nos Estados Unidos Na rua medindo Muito boa Porque eu vou ganhar mais dinheiro Que brasileiro Eita, eita, eita Os caras aí, os caras tudo aí, ó Nossa senhora Botou o pé lá fora, já era Já era, não falta não, velho Sumiu no mundo Vai entrar lá debaixo da ponte Os mendigos lá falando que tá em inglês Bizarro Não, isso é bizarro mesmo Os caras tão se matando, hein Os caras tão se matando, tá bom pra gente, hein Vamos matar o último Nossa, não Quase que acertei o Leococô, hein O Leococô levou mais um, né Cara, esse Leococô tá cheatado, né? Sabe disso, né? Ah, ele é Nossa Confirmative, 100% Só tiro futuro aqui, ó Nossa, quase que acertei Meu Deus Quase que acertei o Leococô Mas ele morreu, se matou Se matou, se matou Se matou, boa Ah, o outro não Ah, o Leococô tá vindo Ah, o Leococô tá vindo Ah, o Leococô tá vindo Não, o Leococô se matou, sim Ok Só tem mais um, acho Boa, boa, boa Ah, ele pulou de paraquedas Esse que tá vindo o piloto de paraquedas? Uhum É, acho que, né? Pegou outro avião Nossa, quase acertei ele lá embaixo Tem uma... Nossa, quase que acertei moleque Ai, se ele viesse mais baixo Ó, ele vai virar ali, boa Vamo lá, só tira o futuro, gente Aí ele tá vindo em mim! Eita! Boa! Ele vem de pico no negócio aqui, errou, boa GTA 6, que ano? 2021 É o meu chute Didi? 2022, mãe Zero 2020 Eu também, 2020 Se outro não perguntou Caraca, cara Caraca, cara Caraca Caraca Mas, você é Arma X? Não, não quero mais Ah, não, por favor, eu quero Eu não te esqueci, então por favor Não quero brincar, mas calma Caraca 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 Mas, você sabe que eu tenho um grande carinho e afeto por você, né? Machista Toda vez que eu te abraço, eu fico excitado Que isso, cara Mas aí é todo mundo, não é só você, né? Ah, tá Não é exclusividade Não é exclusivo... Não é... Não é exclusivo de Playstation essa aí, né? Eita! Eu caí no time contra, fodeu Ih, rapaz, complicou pra mim aqui Complicou pra mim Ai! Que? Atirado em mim, véi Calma aí, que eu vou ter que o meu avião deu ruim aqui Deu ruim Deu ruim Deu problema na Kombi? Deu problema aqui Levei um, levei um pirahobie Porra Ah, eu tenho que jogar safe agora porque é a última Oh, dava, dava, dava Sai do radar que funciona, hein, bicho Os caras não te ver Caraca, o maior problema são os caras, eu que tô me matando, pô Tô me preocupado com isso não Uh! 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 Que isso, cara? Enquanto todo mundo se matou Ah, os caras do nosso time não se mataram, ô, Didi E agora? Ai, caiu um caco em cima de mim aqui Ai, tô pegando fogo, bicho Ah, o Cavaco entrou no serviço, gente? Eu entrei, mas eu entrei na outra Matei mais um, matei mais um Leococô, Leococô Oh, Didi O que que foi? O Cavaco hackeou o serviço e invadiu o sistema Ah, invadi, invadi Mamacita Levei mais um Caraca, bode, Didi Tô matando todo mundo, bode Bode, Didi Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, hein Onde está a rampa, Deus? Ó, vamo lá, vamo lá Ai, quase levei mais um Uh! Caralho, velho Mas passou É, dava, dava É nóis, é nóis Ai, batei Eu bati um Ah, como assim que ele não morreu? Não, acho que eu matei, ó Esse Christian Gomes aí Não sei Que? Muito bom Ai, quase que eu morri Ah, tá O Fênix matou mais um Caraca, não acaba não, velho A gente já matou uns 30 Acertei um Ai! Eu acertei dois Matei! Matei, Didi Boa, boa, boa Mano, que de Braze Matei mais um Matei mais um Boa! E o Cavaco aí, ó Cavaco, Cavaco Só falta mais um, dava É nóis É nóis É nóis Só tem mais um? Vamo lá, calma Calma que essa é a nossa, hein Nossa, jogou um Firney Nossa, jogou um Firney Nossa, jogou um Firney Nossa, jogou um Firney O cara do nosso time tá caindo em cima dele Acho que ele não viu Hehehehe Consegui entrar também O filho da puta tá do lado do jato quebrado, cara Aí complica pra gente Acho que eu estou falando alto Matei! Matou? Oxi! Acho que eu empurrei ele Acho que eu empurrei ele Acho que eu empurrei ele Não deve ser que ele cai Não Acho que bugou, cara Onde é que ele tá, cara? O Digi tá de hack? 100% Tá na parte branca Não, não caiu não Calma, cara Vou levar, vou levar Ai, quase Nossa, meu avião tá triste, hein Pega outro, pega outro, é melhor Pega outro Acho que não tem Já pegaram todos Não, não pegaram não Eu desci agora lá Calma, calma Levei Levei Levou? Não levou Não levou Que isso? Esse cara tá muito bugado Eu levei o batidu Caraca, o Digi bateu diretamente Ué, que que houve? Ele morreu, pô Ele morreu Morreu demais Aeeeeee Jogamos o fino do fino, irmão O fino do fino O fino do fino O fino do grilo Derrotado aí, ó Porra, agora sim